Olá meus caros Aminai React Nessa edição vamos colocar aí o Tente Não Rir novamente Acerca dos fatos cômicos engraçados no meio gospel Vamos lá, bora rir Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe o vídeo Vamos! Acabou de mel Foi o santo, foi o santo novamente Por quê? Tu faz... Por quê? Tu faz... Se afogou É street dance Nada a ver, nada a ver Ó, a aplicação quando tá sono A gente não aguenta mais Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oração naquela vez Glória a Deus! Glória a Deus! Ó, olha! Ela tá tão empolgado que não vê que ali é uma ceia E bate e quebra tudo, ó Ó, padre, padre é renegado Paró! 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 Acabou o caco! Aí não tem como não... Não tem como não... Aí o que eu falo... Paró de língua externa para ter uma bananeira Aí, aí, aí... Aí eu posso ver se ele é perfeito Olha, eu posso ver se eu tenho ver... Eita... Tá pôr****rdinho em góscupão Bande a gente senti pro jala Nossa! Mんだ Chine Então eu tenho que viver Ó... Pessoal cresce Ah, isso aí é terrível, né? Aí o rodopio aí é que fala. Oh, maravilha. Vai, peãozinho, vai. Sai da frente, Satanás! Vai, sai da frente, Satanás e Rodolfi aqui no piano. Olha, meu... O esbarramento bote. Jesus entra no meio e... ...brotesto. Eropa! 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 Nesses eventos, o cara não sabe quem tá endemonhado ou quem tá cheio de espírito. Eropa! 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 Música A senhora que está dançando no mel, aquela música em sabor de mel e ver o menino para dançar, só ela dar um tapa, aquilo foi realmente engraçado, agora o resto, bem poucas coisas foram engraçadas, porque isso é trágico, seria cômico se não fosse trágico, é trágico, é lamentável o cenário evangélico, protestado e católico, aí vimos também, muitas aberrações, muitas meninices escandalizando o evangelho, eu não tenho como rir disso, sabendo eu da verdade, sabendo eu da palavra do Senhor, conhecendo ela de Gênesis Apocalipse, é brincadeira, é o espírito erro operando, é o espírito da meninice operando, doutrinas de homens sendo feitas, enfim, lastimável, é um tente de rir bem down, eu diria, porque como já disse, seria cômico se não fosse trágico, é lamentável, nós, no tempo presente, estávamos examinando isso, vendo isso, tudo contrário àquilo que Jesus pregou, imagina, pense você, Jesus fazendo tudo isso que nós vimos agora, imagina os discípulos, a dança no espírito, caí no poder, reteteté, paulada daqui, tapa na cara de lá, Jesus fazia isso, tapa na cara, pegar a mão na cabeça do sujeito, no cabelo do sujeito e começar a balançar para lá e para cá, dar tapas na nunca, no pescoço da pessoa, ou para expulsar o demônio, ou para dizer que está sendo tocado pelo Espírito Santo, ou recebendo o Espírito Santo, pense, né, além de ser cômico, temos que principalmente refletir acerca disso, que é muito mais trágico do que cômico, e esse foi o examinar e o react.